E aí, galera, beleza? Meu nome é Carlos, aqui estamos nós para mais um vídeo. Mas antes do vídeo, como de praxe, larga aquele like, se inscreve aqui no canal e o mais importante, ative o sininho, pois só assim você vai ficar por dentro de qualquer novo conteúdo aqui no canal em primeiríssima mão. E se possível, compartilhe aquele vídeo que você mais gostou, porque isso vai ajudar demais, demais o canal, tá beleza? Bom, e hoje nós estamos aqui no site do Serasa Consumidor para falar sobre o Feirão Limpa Nome Serasa, que teve início há pouquíssimo tempo. E a intenção desse vídeo é justamente apontar para você, é para você mesmo, que tem dívidas com o Serasa, seja dívidas antigas ou dívidas recentes. E o Miserável está aqui para te falar quando realmente vale pagar essa dívida e quando não vale, quando de hipótese alguma você deve pagar essa dívida. Aqui no Serasa Limpa Nome você vai conseguir um desconto de até 98% na sua dívida. É claro que isso depende, digamos, da idade que essa dívida tem. De quantos anos essa dívida está em atraso? É claro que dívidas recentes não irão aparecer aqui no Feirão. E caso elas deem a cara por aqui, o valor será tão absurdo que você vai optar por não pagar. Vamos lá, o primeiro passo é você acessar, é claro, o site do Serasa Consumidor. Nessa primeira tela, como vocês podem ver, eu tenho oferta de 8 acordos. E como sempre eu digo para vocês, eu sou uma pessoa igualzinha a vocês, que já passou por problemas, sim, financeiros no passado e que hoje deu a volta por cima. E é por isso que eu estou aqui, para mostrar para vocês que aqui não tem conto de fadas. Se eu solicito um cartão, mostro para vocês e eu não fui aprovado, eu trago aqui no canal também. Aqui é um canal onde você vai ver as vitórias e as derrotas. E por que eu estou falando isso? Porque eu recebo muitas vezes e-mails, recebo mensagens pelo WhatsApp dos alunos da Fórmula do Crédito que acabam caindo na fantasia da internet. O que é a fantasia da internet que eu digo? São outros canais que mostram que tem muitos cartões, assim como eu mostro que eu também tenho muitos cartões. Porém, esses outros canais só trazem os cartões aprovados, o que dá a falsa impressão de que toda solicitação que é efetuada é aprovada. E não é bem assim que funciona. E quem tem o mínimo de experiência com crédito sabe do que eu estou falando. Você pode sim criar uma facilidade na aprovação, pode sim criar um bom histórico de pagador, mas conseguir aprovação em todos os cartões é praticamente impossível. Você irá conseguir alguns, porém outros serão negados justamente por conta da política de crédito daquela instituição financeira que é diferente para todas. E agora que o recado foi dado, vocês já sabem que eu sou uma pessoa igualzinho a vocês. E está aqui oito ofertas de acordo. O que isso me atrapalha? Em absolutamente nada. E quando isso iria me atrapalhar? Justamente se o meu nome estivesse negativado. Caso essa dívida, essa oferta de acordo, estivesse me gerando uma negativação aqui no Serasa, no SPC, no Boa Vista, ou até mesmo no Control Credit, como vocês já estão começando a conhecer, eu sim correria atrás para fazer esse acordo. Se essa dívida, se essa oferta de acordo não está gerando nenhuma restrição para você, não faça burrice de gastar dinheiro efetuando pagamentos de dívidas muito antigas. Ou até mesmo a casa de pessoas inscritas aqui do canal que acabam se enrolando fazendo acordo de dívidas antigas, porque na cabeça delas essas dívidas estão atrapalhando a concessão de crédito. Há muitos outros fatores que atrapalham a concessão de crédito. O score, como eu sempre digo, não é uma delas. E essas ofertas de acordo, tampouco. Eu recebi um relato há pouco tempo de um canal que estava afirmando que essas ofertas de acordos atrapalham a concessão de crédito e que você deve procurar a justiça, se for preciso, para pedir a retirada dessa informação aí. E essa informação nada mais é do que uma oferta de acordo que aparece para você. Essa informação não é vista pelo mercado. E esse é o maior problema. Quando você se depara com esse tipo de informação, o maior problema é que boa parte dos inscritos estão inscritos em vários canais e isso é normal. E por esse motivo acaba gerando um conflito de informações. Porque um canal passa uma informação, o outro passa outra informação e o outro passa outra informação. Então esse inscrito pensa em quem eu vou acreditar. No canal A, no canal B ou no canal C. E não tem muito o que fazer. Isso será diferente para cada pessoa. Cada pessoa tem uma cabeça, tem um jeito de pensar. Mas uma coisa eu posso te garantir, dependendo da decisão que você tomar, irá te fazer gastar dinheiro. Pois muitos consumidores optam por correr atrás, pagar esses acordos, porque eles têm certeza que essa informação de oferta de acordo é o motivo dele não conseguir crédito na praça. E isso, novamente, eu repito, eu tenho que falar que não é verdade. Digo o mesmo para o SCR do Banco Central. Você consegue ver 5 anos. As instituições financeiras conseguem ver 2. Eu recebo muitos pedidos de ajuda nesse sentido. Tanto por e-mail, tanto lá no curso A Fórmula do Crédito. De inscritos aqui do canal, de alunos do A Fórmula do Crédito, desesperados, achando que o SCR está atrapalhando a sua vida financeira. Porém, vamos raciocinar um pouco. Se eu tenho ofertas de acordos, quer dizer que eu também tenho informações negativas lá no SCR. E nada disso me impede de solicitar cartão. O último mesmo que eu solicitei foi o Bradescard da CEA Elo+. Todas as informações eu sempre trago aqui no canal. E, teoricamente, com essas informações negativas no Serasa, com as informações negativas lá no SCR, eu não teria crédito algum. Então, o importante aqui é que você reflita. Eu tenho meu score de 296 e tenho crédito. Eu tenho informações de acordos a serem realizados de dívidas muito antigas aqui no Serasa Consumidor e tenho crédito. Eu tenho informações negativas no SCR lá no Banco Central e tenho crédito. E é isso. Eu não tenho como obrigar que você acredite no que eu estou falando. Então, você tem uma opção. Então, pense como se fosse o Matrix. Você pode ir para um canal que vai te enrolar e vai polemizar tudo em busca de views. Ou você pode ficar num canal que não vai te enganar e que vai te mostrar a verdade sobre o Serasa, sobre o SCORE, sobre o sistema financeiro. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. E a moral da história é uma. Se você tem dívidas no feirão do Serasa, ofertando dívidas que estão negativadas no Serasa, vale sim fazer o acordo. Se a gente está falando de dívidas de 5, 10 anos atrás que estão ofertando acordos, o melhor a fazer é deixar ela quietinha e guardar esse dinheiro na poupança, fazer um investimento que você irá ganhar muito mais. Está beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido o conteúdo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E a gente sabe o que Ele quer. Fui. 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 Fui.